Faustão acaba de passar por uma cirurgia e recebe um coração novo. Os médicos do Albert Einstein, responsáveis pela cirurgia, informaram que a cirurgia foi um sucesso e que nesse momento ele está na UTI, porque essas primeiras horas são extremamente importantes que sejam feitas essas avaliações, esses tratamentos, esse acompanhamento para ver se o órgão que foi transplantado vai ser aceito pelo organismo de Faustão. Está havendo também, pessoal, muita discussão a esse respeito. Muita gente está criticando o fato de Faustão ter entrado na fila e rapidinho já recebeu um coração. Muitas pessoas associando isso ao fato dele ser rico e famoso. Eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento aqui e eu acho que isso cabe ao hospital, aos médicos e tal, mas vocês estejam livres para falar disso aí nos comentários. Quanto à fila de transplante, realmente, realmente a fila é bem maior, demoraria muito mais em outras situações. Mas vamos deixar isso aí para os médicos falarem e vocês também comentarem aí na publicação. Tem uma questão importante sobre essa questão do coração que a gente vai repetir aqui. É o seguinte, pode dar certo, pode não dar certo. Lembrando que eles ficam fazendo tratamento, tomando medicamento pelo resto da vida. Por mais que dê certo, o coração nunca é 100% aceito pelo organismo. Então eles têm que tomar lá os medicamentos para o resto da vida para manter. Isso vale para qualquer órgão. Mas, claro, o coração é o órgão mais complicado que tem para fazer esse tipo de procedimento. Então, nós vamos saber nas próximas horas, aqui na página, e também talvez eu faça a publicação somente em texto, mas por hora eu vou colocar somente a nota que o hospital forneceu à imprensa sobre a cirurgia. Os nomes dos médicos, como é que está a situação e tudo mais. Então você segue a nossa página aí que a gente vai trazendo informações sempre na hora. Na hora que acontece, a gente traz aqui. Valeu? Muito obrigado a vocês. Lembrando que se você chegou até o final do vídeo, se você está entre as pessoas que está passando um pouquinho de dificuldade financeira, ou muita dificuldade, no nosso canal lá na rede vizinha, nós estamos colocando lá uma série totalmente gratuita. Não é nada milagroso, não é milagre, não é venda de nada, não é pirâmide, não é nada. Fiquem tranquilos, mas uma sequência de vídeos, que começou hoje, né, como primeiro, uma sequência de vídeos com soluções para que você melhore a sua renda gradativamente, sem sair do seu emprego, sem sair do seu serviço. Você vai procurar atividades porque você não pode continuar recebendo esse salário aí, sendo que ele não está sendo suficiente nem para você se alimentar direito. Isso é caso de várias pessoas que relatam aqui nos comentários, quando nós falamos de questões políticas, questões sociais e tal. Então, podem ir lá no canal e seguir lá, Revista Imagem Oficial. Obrigado.